Jimena, banda Andergrado do Recife com um som que se identifica com muito na galera Então quem se identificar levou a mão e faz barulho! Eu quero ouvir aqui na frente da banda, aqui ó! Eu quero ouvir aqui na frente da banda, aqui ó! Sim, o som está no meio de terra, aqui ó! Ok, então a gente pode chegar lá! Oh, oh, oh! Gerolha! Oh, oh, oh! Isso aqui é doberta e sol! E classifica uma pessoa que sorria até na hora de chorar E como é que se eu era amigo, se não há solução, resolvido o problema já está Sempre veio pelo oito, mano na moeda, só que levou tudo que sofreu o papel A gente adige um forte que não é pra bater, mas o melhor que eu mereci é O papel e o corpo vão ver, virando o olho, a mão vão fazer o bem Pois eu sei que tem, algo que se ocorre em todo o tempo Sufale tudo, amor e tudo, amor e tudo, amor e tudo por o tempo epidemic that we can't remember Sufale tudo, é amigo, amor e tudo, amor e tudo, amor e tudo, amor e tudo Vem vindo de forma em chegada lá Foi, 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 foi A zone deSI MORRISCO A COVID-19 é一定 do p Vineimatório Mas a gente tem a dispensão para que não venha Tá bonito pra caralho aqui, ó Nosso frano, jovado, 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 jovado Os apostáculos que tem que enfrentar Nosso frano, jovado, 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 jovado Não vem tanto a gente vai chegar lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isso aqui é uma vitória, isso! Ue, bobi, taiso!